Para onde irei, Senhor, e só contigo eu posso encontrar A alegria pra viver, a esperança pra poder cantar A noite chega e a madrugada vem E é dela que minha alma procura então sentir Sua presença que me faz acreditar que aqui Eu poderei chorar, pois o consolo meu coração receberá de Ti Cantarei e viverei, se for preciso assim As águas não apagarão o amor que está dentro de mim, Senhor Para onde irei, se Tu és tudo para mim És meu guia, meu refúgio, és o meu libertador Eu em breve estou passando a primavera Vou esperar o choro dura uma noite No amanhecer a minha alegria o dia chegará Para onde irei, Senhor, e o que eu preciso está em Ti E sendo assim, continuando Implorando a Tua força através do meu louvor Eu sei que paz no mundo não terei Mas enquanto aqui vem, Senhor, eu não me calarei Minha voz entoará-te um louvor de gratidão Cantarei aqui sofrendo Cantarei de alma uma canção Meu prazer está contigo Meu prazer é Te louvar Cantarei aqui vivendo Esse fiel adiante Tua glória um dia também vou cantar Para onde irei, se Tu és tudo para mim És meu guia, meu refúgio, és o meu libertador É o inverno estou passando a primavera Vou esperar o choro dura uma noite No amanhecer a minha alegria o dia chegará Ela chegará No amanhecer a minha alegria o dia jeżeli está terminando